O amor é real quando a gente se dá por inteiro Um simples toque das mãos ou palavras que venham de dentro Nos mais fortes soldados rumo a conquistar Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura o amor O amor Nem se matar, nem distância, nada é barreira Nos mais fortes soldados rumo a conquistar Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura o amor O amor O amor A batalha seja dura Nos mais fortes soldados rumo a conquistar Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura o amor 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 O amor